Ela foi a primeira mulher a ocupar o posto de procuradora-geral do Estado de Minas Gerais. Foi também a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Por tudo isso e por todos os serviços prestados, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo homenageou a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha. Foi durante a abertura da 13ª Semana Jurídica do Estado. Antes de abrir a Semana Jurídica, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal recebeu da presidente do Tribunal de Contas do Estado a medalha Washington Luiz. Cristiana é a primeira mulher a ocupar a presidência do TCE e Carmen Lúcia foi a primeira presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Para essas duas mulheres, o controle dos gastos públicos deve ser feito com mãos de ferro. A ministra falou sobre os mecanismos de fiscalização, sobre a importância da transparência, sobre a atual crise política e econômica. O dinheiro que devia instalar não foi usado segundo o princípio da moralidade pública, estabelecida como princípio constitucional. E essa é a gravidade do momento que nós vivemos exatamente. O Tribunal de Contas do Estado fiscaliza o uso do dinheiro público em 644 cidades. Só a capital é que é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do município. Agora, as 133 maiores cidades vão sofrer um controle mais rigoroso nos gastos. Pense numa obra, pode ser um ginásio de esportes ou uma escola. Antes, os auditores só conferiam se os investimentos foram aplicados de forma correta depois que tudo estivesse prontinho. Agora não. Eles vão acompanhar o dia a dia dessa construção, o andamento de toda essa obra. Isso para ter certeza que cada centavo foi aplicado de maneira correta. Além do controle formal que a gente sempre fez, legalista sempre fez, vamos continuar com a parte legal. E o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, deu uma boa notícia aos funcionários que farão o novo trabalho. O projeto, que aumenta os salários da categoria, vai entrar na pauta para ser votado. Pretendemos pautar o aumento dos funcionários do Tribunal de Contas do Estado e continuar com aquele ritmo de eficiência que a Assembleia tem se notabilizado.